Essa é uma história que começa bem. Elas estão juntas há duas semanas e tá na cara que a seleção brasileira feminina de vôlei superou seus problemas. A troca da comissão técnica no começo do mês fez com que as principais jogadoras do país retornassem à equipe. Agora, sob o comando de José Roberto Guimarães, a equipe ganha um novo perfil. Aqui tem praticamente três gerações. A geração que participou de Atlanta, que é a Fernanda, Fofão e eu. Tem a geração de Sidney, Elisângela, Érica, Valesca e Raquel. E a nova geração, a Paula, a Sassá, a Valesquinha. A seleção ganha também um novo astral. Tem sido muito interessante, muito legal, leve, feliz. Elas treinam para o campeonato sul-americano no mês que vem. O campeão e o bice vão à Copa do Mundo em novembro no Japão. E as três melhores seleções da Copa se classificam para as Olimpíadas de Atenas, exatamente aonde o Brasil quer chegar. O importante é justamente isso, a gente buscar esse objetivo, sabe, com muito afinco, com muita vontade, e saber que é de lá que a gente vai sair com a classificação e pronto, e ponto, né. E ponto final, para que essa história acabe tão bem quanto começou.